Fala galera de boa! No vídeo de hoje eu vou ensinar um truque bizarro de tratamento de pele no Photoshop Então vem comigo que no final ainda preparei um bônus muito especial pra você Bom, eu preparei essa foto com a situação bem crítica E nós vamos resolver esse problema através desse método de tratamento de pele que eu vou ensinar pra você Primeiro, nós vamos duplicar essa camada Seleciona a camada e aperta CTRL J Agora eu vou apertar o atalho CTRL I Quando eu aperto CTRL I, que é o atalho de inverter Perceba que as espinhas, elas ficaram bem mais chamativas Elas ficaram bem mais claras e ficaram bem mais evidentes Agora dá pra você remover com mais facilidade Você pode utilizar a ferramenta de remoção da sua preferência Tem o carimbo, tem os band-aids e também tem a ferramenta de correção Eu costumo utilizar a ferramenta de correção Que em inglês tá como Pet Tool E como é que ela funciona? Você vai selecionar a área que você quer remover Clica e arrasta pra uma área boa Seleciona a área que você quer remover Clica e arrasta pra uma área boa Como eu inverti a camada Esses pontos mais altos de luz São as áreas que eu quero remover Fica bem mais evidente e fica bem mais fácil de você notar as áreas de correção Repetindo, você seleciona a área que você quer corrigir Clica e arrasta pra uma área que você quer copiar E o bom dessa ferramenta é que ele preserva as texturas E também a tonalização da área E problemas bem pequenos, fica bem mais evidente dessa forma Eu vou dar uma acelerada no vídeo Mas não vou dar corte, tá? Você pode notar que não vai ter corte Vou só acelerar um pouquinho pra gente continuar o processo de tratamento de pele Pronto, tirei aqui o que tava mais me incomodando Agora eu vou apertar CTRL I novamente E aqui quando eu voltei, ó, voltou bem melhor, né? Antes e depois Agora eu posso consertar apenas alguns detalhes Essa área aqui dá pra melhorar E a gente ainda vai aplicar o processo de tratamento de pele Pra suavização da pele E dar uma igualada nos tons É uma pele bem complicada Mas que a gente vai dar uma cara nova pra essa foto Beleza, show de bola Agora nós vamos aplicar uma técnica de suavização da pele Aqui nós temos o antes e o depois Fizemos aqui a correção inicial Agora nós vamos duplicar novamente essa camada CTRL J Então, aqui nós temos a nossa foto original Aqui eu vou renomear como correção E aqui na camada de cima eu vou colocar suavização Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou apertar novamente CTRL I Vou mudar o modo de composição De normal Vou escolher luz brilhante Agora eu vou vir no painel filtros Clicar Outros Alta frequência Aqui eu vou colocar um raio de 25 Digita aqui 25 que é mais fácil Ok Agora eu vou vir no painel filtro Desfoque Desfoque gaussiano E aqui é o seguinte Quanto mais desfoque eu colocar Menos suave a minha pele vai ficar Então quanto menos desfoque for o raio Mais suave a pele vai ficar Então esse número ele é variável Você não tem um número fixo Vai depender de foto pra foto Você aproxima bem E vê qual é o número que fica bom na sua foto Nessa foto eu acredito que 6,4 tá bom 6,6 Ok Vou deixar aqui em 6,6 Vou clicar em ok Se ficar muito forte depois a gente trabalha com opacidade Com essa mesma camada selecionada Eu vou vir aqui em máscara Segurando o botão alt Pra criar uma máscara em preto Eu criei uma máscara em preto Pra esconder todo aquele ajuste que a gente acabou de fazer Mas por que eu escondi o ajuste? Porque agora nós vamos revelar somente nas áreas que a gente quer Vou pegar a ferramenta pincel Cor de primeiro plano Eu vou mudar aqui de preto pra branco Opacidade E fluxo em 100% Clica e arrasta aqui no fluxo Até chegar em 100% Selecionei a máscara E vou passar na área onde eu quero suavizar a pele Uma observação bem importante Evita as bordas Por exemplo aqui perto da boca Perto do queixo Evita essas áreas Porque vai ficar um halo aqui Vai formar um halo Então caso isso aconteça Você aperta a tecla X Que aqui na cor de primeiro plano Vai mudar pra preto E você passa nessa área Removendo o ajuste Como que eu sei se falta alguma área? Eu seguro Alt E clico aqui na máscara E ele me mostra as áreas que eu passei Então eu tô vendo que nessa área aqui tá faltando Seguro Alt E clico novamente E minha foto volta ao normal Ah Bruno, mas ficou muito forte Então você vai vir aqui Em opacidade Clica e arrasta Pra diminuir um pouquinho a opacidade Tá aqui a suavização Antes e depois E antes que alguém fale Ah, ficou com pele de boneca Vou aproximar bastante aqui E você vê Que tá todos os poros aqui Todas as texturas originais Estão aqui Antes, depois A pele foi somente suavizada E se você quer baixar essa action de Photoshop Eu vou deixar aqui o link na descrição O primeiro link na descrição Você clica e baixa a action Que vai ficar bem mais simples Eu vou mostrar aqui também Com a aplicação da action Pra você ver como fica bem mais rápido Vou apagar aqui esse tratamento de pele Que a gente fez Vou deixar somente a remoção das espinhas E vou apertar o atalho Ctrl F6 Que é o atalho que eu configurei a action Agora eu só vou escolher o raio Vou deixar aqui o raio de 6 mesmo Só pra demonstrar E ele já seleciona o pincel Na cor branca Agora é só passar E vai agilizar muito O seu fluxo de trabalho Agora basta trabalhar com a opacidade Deixar aqui em 77, 80 E tá aqui o antes E o depois Antes E depois Uma técnica bem simples E bem eficiente Agora como é que faz Pra instalar essa action Você vai nesse botãozinho aqui Esse botão de play Você clica Vai aqui no cantinho Clica novamente Carregar ações Vai abrir essa janela Você vai procurar o arquivo Que eu disponibilizei aqui na descrição Clica E aperta em carregar Sua action já vai tá pronta E vai tá aqui no painel Pra você utilizar Nas suas fotos Beleza? Então é isso aí Se gostou do conteúdo Deixa seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E muito importante Ativa as notificações Também não esquece de me seguir Lá no Instagram Underline Bruno Fotos Vou deixar aqui na descrição E é isso aí Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri